É o Galo em destaque a partir de agora, edição com a vitória do Atlético 2x1. Aqui, o Renato Portalu, vai caçar um serviço, senhor. Vai caçar um serviço, tá reclamando de arbitragem do quê? O próprio Gêmero falou que tocou no Rua, o pênalti. Ah, o Bright White tá na regra, você quer brigar com a regra? Ah, mas porque errou lá com o Verrete, com o Verrete errou, mas você quer que erra com o seu também? Me ajuda aí, baca-lhe pau, Andrezão. A bola rolando, o Grêmio teve a primeira grande chance aos dois minutos, mas Matheus Mendes fez uma grande defesa. A gente precisava ganhar o jogo, a gente sabe da importância do brasileiro. A gente jogando bem no brasileiro e ganhando dá ânimos pra gente na Copa também. Em busca da vitória, Hulk, aos nove minutos, fez uma bela jogada individual e foi derrubado. O juiz marcou o pênalti. O atacante bateu e converteu. Bola para um lado, goleiro para o outro. Uma marca importante alcançada pelo atacante atleticano, que se tornou o maior artilheiro do clube no século XXI. Chegar aqui com essa marca é muito gratificante, sou muito feliz, agradeço a Deus primeiramente, a todas as pessoas que me ajudaram. E essa massa que tanto me apoia, espero continuar escrevendo uma linda história aqui. Não deu tempo nem de comemorar. No lance seguinte, Bright White, o atacante dinamarquês, chutou e Matheus defendeu. Mas no rebote, bola para o fundo das redes. O VAR foi acionado. O juiz viu mão na bola do atacante e anulou o gol. Eu vi o lance por vários ângulos, eu não vi a bola pegando no braço do Márcio. O time gaúcho continuou pressionando. Aos 23 minutos, um rápido contra-ataque e um chute sem chances de defesa. Aravena deixando tudo igual. O Grêmio buscava a virada. Cristaldo recebeu a bola na meia-lua e chutou forte. Mas Matheus Mendes fez mais uma grande defesa. O Atlético respondeu no contra-ataque. Paulinho encontrou Hulk, que chutou e Marquezine defendeu. No rebote, Scarpa acertou a trave. Em nova jogada, Hulk achou Davidson, que chutou no cantinho. Mais uma oportunidade, né? Estar jogando titular, fico muito feliz por isso. Mas como eu falei, acho que é para abençar o grupo todo pela forma que jogou, que se empenhou. Já no segundo tempo, as chances foram menores. Destaque para o chute de Otávio, que acertou na trave. No rebote, Fausto Vera isolou. A melhor chance do Grêmio foi o chute de Edenilson, de fora da área. Mas o goleiro atleticano fez mais uma boa defesa. No mais, houve muita luta de ambos os lados e muita catimba para segurar o placar. O brasileiro tem que entender que quando jogamos com os argentinos, eles fazem catimba, entendeu? E bastante. Por que eu não iria fazer o time ganhando? A gente tem que ganhar tempo, faz parte do futebol. Isso faz parte. Se o jogador não fizer isso, é mentira. Todo jogador faz o que não está ganhando. Demora a pegar a bola, o Gandula segura um pouco mais a bola, o cara cai no chão, chama a maca. Isso faz parte. O Grêmio joga sempre para vencer, independente de onde ele joga. A prova foi hoje aqui. Nós enfrentamos uma grande equipe, jogamos igual por igual. O Grêmio agora terá dez dias para se preparar para o Grenal. O jogo será no Beira Rio. Já o Atlético entra em campo na próxima quarta-feira contra o Fortaleza. O time deve ser misto por conta da proximidade com o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Temos jogadores suspendidos, jogadores lesionados, mas também temos jogadores disponíveis que estão esperando a oportunidade de jogar. E seguramente agora vão ter essa possibilidade de jogar. Que homem. Essa senhora da parecida. Que homem. Presidente da República. Que homem esse tal de milito. Mas não é isso que eu queria falar com você não. Presta atenção. Bom jogo do Galudo, né? Não precisou jogar tudo. Até pus no meu Instagram. Você me segue? Sim. Pus no meu Instagram lá. Não precisava jogar tudo que poderia para ganhar não. Fez um jogo ok e ganhou um jogo. 2x1. E tinha muitos jogadores que não estavam na sua condição física plena. O Paulinho deles, né? O Paulinho. Inclusive eu entrevistei ele, conversei com ele. Ele deixou muito claro que ele está jogando a base de injeção. Palavras que ele falou comigo, tá, Gaguinho? Ó, eu estou jogando a base de injeção. E outros jogadores não estavam no seu melhor condicionamento físico. Mas o Renato Gaúcho, ele falou uma coisa, foi verdadeira. Foi um jogo parelho. O Atlético teve momentos melhores, o Grêmio teve outros momentos melhores. A posse de bola foi bem dividida. Foi 52x48. O mesmo número de chutes em direção ao gol. O Atlético até acerta mais o gol do que o Grêmio. O Galo consegue colocar duas bolas na trave. Então, em efetividade, o Atlético foi mais próximo de um terceiro gol do que o Grêmio, na minha opinião, do empate. Mas, obviamente, quando você está ganhando de 2x1, e você está cansado, você está em atividade, você está ali em atividade, não, perdão, você está em um alto grau de atividade. Tem o trauma de sábado ainda. É, ainda tem a questão do sábado. O time estava um pouco mais segurando mesmo, travando o jogo mesmo, mas, claramente, o Atlético mereceu a vitória, na minha opinião. Foi uma vitória merecida. Onde eu vou destacar aqui o futebol que o Hulk jogou ontem. Sensacional. Acho que o Davidson faz parte aí desse time. E tem condições, nesse novo Atlético sem Bernard, de disputar, sim, posição ali com o Rubens Arana, ou pode ser o Arana e o Davidson, pode ser o Rubens e o Davidson. E quero destacar também a partida do Matheus Mendes, que ontem a gente lá no Ojo Tengalo elegeu como o melhor em campo. Na minha opinião, ontem o Matheus Mendes consagrou aí também que fez grandes defesas. Boa tarde. Desculpa, HG. Não é porque eu ia falar, completando essa questão, o jogo foi bom. Como a gente comentou aqui ontem, se imaginava que fosse um jogo digno das duas instituições, dos dois clubes, a grandeza de Atlético e Grêmio, pede um jogo desse tipo. Aconteceram erros defensivos dos dois lados. Tanto o sistema defensivo do Atlético, tanto o sistema defensivo do Grêmio. E criou oportunidades para gols das duas equipes. Foi um jogo gostoso de se assistir, um jogo muito bom. O Atlético, mesmo com os seus desfaltos, conseguiu o que importava, que era vencer depois do vexame que deu na partida contra a equipe do Vitória. Então, era necessário um jogo desse nível, um jogo desse tipo de entrega. O Atlético teve possibilidades de fazer o terceiro gol quando o jogo ainda estava no 2x1. A mesma coisa aconteceu com o Grêmio, quando tinha acabado de empatar a partida. Então, foi um jogo muito bom. Um jogo gostoso, um jogo vistoso. Tenho certeza que quem acompanhou de noite... Divertido pra caramba. O primeiro tempo, claro que são jogos diferentes, que eu vejo que todo jogo é diferente do outro. Mas na diversão, HG, já que você citou a questão de diversão, foi um jogo divertido no primeiro tempo, como foi o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, que a gente deu exemplo aqui também, de jogos divertidos. Foi bom de assistir, mas o primoroso, o valioso, foi o Atlético ter conquistado esses três pontos que ele necessitava. O Everton, Elton, Valu, aquele rapaz ali... Quem? Boa tarde a todos vocês. Não pode você, não. Mota na minha cabine, mas aqui me trata assim. Não, eu vou lá para o Zuberto. Mas o jogo de ontem, pra mim, especialmente no primeiro tempo, deixou claro que eram duas defesas muito expostas, tanto a do Atlético quanto a do Grêmio. A facilidade que o Atlético e o próprio Grêmio tinham pra entrar na área adversária era muito grande. E aí o Matheus Mendes fez boas defesas, o Atlético acertou bola na trave, perdeu alguns gols, eu acho que o Atlético até foi ligeiramente superior ao Grêmio na partida de ontem. E pra mim o resultado traduz o que foi o jogo de fato. Mas um jogo de fato gostoso de acompanhar. Pra quem gosta de futebol, eu acho que é esse o tipo de jogo que é bom de acompanhar. O Matheus Mendes fez boas defesas, ou como eu disse, o Atlético colocou duas bolas na trave do Marquezine. O próprio Marquezine fez boas defesas. Nós assistimos a um bom jogo. Há duas equipes que gostam de propor o jogo, gostam de atacar, e bons jogadores em campo. Então eu gostei do jogo de ontem. Você falou um negócio que é muito verdadeiro. Foi legal assistir a esse Atlético e o Grêmio. O primeiro gol do Grêmio, por exemplo, a defesa do Atlético do lado direito, estava completamente aberta. O jogador do Atlético está... No do Bright White ou no do Aravena? É importante, já que você acertou isso, os dois lances, o lance que é anulado do Bright White, e também o lance do gol, os dois no mesmo vão. É o mesmo vão. É a mesma coisa. Mas no gol do Aravena, que o Répto chamou a atenção, o espaço estava maior. Estava, porque o jogador do Atlético... Mas é o vão. A disputa do Atlético, o Atlético está disputando uma bola no meio, disputando, está com o time do Grêmio. Aí o jogador da direita, agora eu não me lembro se era o Sarava ou o Sarava, ele avança para além da linha no meio-campo, em vez dele perder a bola, está sendo disputada, deixa eu dar dois passos para trás, se eu jogar aqui, eu estou marcando, que aqui é o cara, está aqui bem no meio. Aí entre o Bataglia e o Sarava, estavam os dois aqui, e o jogador no meio, ninguém vai marcar, aí na hora de voltar para recuperar, meu irmão. Nas duas situações, aconteceu com o Bataglia. E aí ninguém voltou a voltar a marcar, e realmente o Thiago tem razão, defesas muito expostas. Principalmente. Eu acho que, pessoal, boa tarde, para você, para o Thiago, para o Elton, para o Rap, para os nossos telespectadores. Hoje vou pedir até uma licença, algum segundinho, só para mandar um abraço para o meu amigo DG. A gente, nós lá do Racing de Santa Tereza, todos hoje ficamos um pouco órfãos, com a passagem do tio Edson, o Edson, pai do DG, então o meu abraço para ele. O cara que, se eu estou aqui hoje trabalhando, me deu a primeira oportunidade de trabalhar no primeiro emprego de carteira assinada. Então fica realmente o abraço para a família e os meus sentimentos. Bom, falar em termos de tabela, acho que todos já destacaram muito bem como é que foi o jogo. O Atlético começa com a vitória de ontem. O jogo a menos é muito bom quando você vai lá, fecha o asterisco com três pontos. O Atlético começou a fazer isso. Tem mais um jogo ainda pela frente com o Atlético Paranaense. E eu acho que, caso o Atlético consiga contabilizar mais três pontos nessa questão do asterisco, ele vai ganhar sim o direito de, quem sabe, apenas dependendo daquilo que fizer na reta final do Campeonato Brasileiro, estar ali no bolo do G6. Porque também, se a gente for imaginar, é um G6 que está um tanto quanto emperrado. Algumas derrotas ali do Bahia, o São Paulo patina, o Inter está tentando chegar. Teve uma arrancada um pouco melhor do que o Atlético, antes, pelo menos, da arrancada que o Atlético, de repente, pode ter começado a ensaiar na noite de ontem na Arena. Como disse bem o Elton, os três pontos eram inegociáveis. Por conta dessa questão, é muito bom quando o time em questão tem o jogo a menos, mas vence esse jogo. E aí ele coloca um cenário muito interessante para ele com o jogo contra o Atlético Paranaense. É claro, sempre um jogo difícil, um time que está brigando, literalmente, para não ser rebaixado no ano do centenário, mas acho que o torcedor atleticano fica animado com essa, entre aspas, nova perspectiva do Atlético no Campeonato Brasileiro. Sabe o que é que... Desculpe. Tem uma coisa que eu queria só... Estou te atrapalhando. Não, 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 não tem problema, não tem problema. É só uma coisa que eu queria destacar, já que o Rapp citou o nome dele. É o seguinte, tem alguns jogadores de alguns clubes, nossos três de Minas aqui, os três da capital, eu vou pinçar um de cada clube aqui, que eu acho que esses caras representam muito. Eles, ora, são criticados, tem momentos que você questiona e tal, mas eu estou falando de serem caras muito profissionais, que entregam muito, mas que é inerente ao processo. No América, o Juninho, uma grande referência. No Cruzeiro, o Romero, que foi embora, voltou, e a torcida tem um carinho absurdo. E por que a torcida tem um carinho por ele? Porque ele é craque? Não é. Ele entrega. Porque ele entrega, cara. Ele entrega, ele se mata em campo, ele é muito profissional e tal. E o Atlético tem um cara que eu sei que o torcedor pega no pé, eu sei que ele erra muito, mas ele erra dentro de uma característica que ele conquistou no Atlético, que é o Paulinho. Uma característica que ele conquistou no Atlético. Ele nunca foi um goleador. No Atlético, ele começou a fazer muitos gols, principalmente nas Copas. Ele era o rei das Copas, né? E aí ele começou a fazer muitos gols, e o Atlético chegou onde chegou, muito pela ajuda dele. Esse cara está jogando no sacrifício, jogando no sacrifício, né? Sentindo dores, fazendo tratamento, tendo que ter o apoio ali, do departamento de fisiologia, para que ele não estoure num momento tão importante. Mas nos jogos importantes, ele está lá. E ontem ele falou uma coisa na entrevista, eu não sei se foi para você, ele falou assim, eu não estou treinando com os caras. E vai continuar assim. Pois é. Isso, gente, tem influência. Quando você fica sem treinar com os caras, tem influência. Você está vendo como é que o Davidson e o Hulk, como é que a sintonia já aconteceu? O Davidson, quando o Hulk pega a bola, o Davidson já sabe onde vai se meter, e o Hulk vai entregar a bola ali no ponto. O Paulinho fazia isso muito bem, e ele vai continuar fazendo com o Hulk. Só que ele está sentindo. E aí ele perde muitos gols. Perde muitos gols. Gols claros. Ele perde muitos gols. Mas é uma característica que ele nunca teve. Agora, esse cara entrega demais. Esse cara é profissional demais. E outra coisa, perdendo, ganhando, ele mete a cara, ele dá entrevista, ele aparece, ele não esconde, né? Ele não é igual o jogador que fica aqui ganhando muita grana e que não fala. Um deles é o Vargas. E que não fala. Não fala, não explica, não está nem aí, não quer ir embora, quer ficar aqui, né? Enfim, pode ser que faça um gol decisivo aí, resolva o problema, e faça assim para quem critica ele, mas não vai fazer mais do que obrigação. Aí eu vejo o Paulinho, o cara se mata, mete a cara, aparece e tal, e é um baita jogador. Baita jogador. Estou passando o pano para o Paulinho mesmo. Vai errar, vai fazer muita raiva em torcedor, mas ele entrega muito. Ontem, movimentação, ele abre muito espaço, ele dá essa oportunidade, até nesse momento que ele está passando por essa dificuldade, de ter essa sintonia entre o Hulk e o Davidson, porque os movimentos que ele faz, abre espaço em diferentes funções do campo, até para o próprio Scarpa. É um cara que movimenta bastante, tem que dar os parabéns, sim. Ele está deixando isso claro para todo mundo, e eu acho muito importante, de extrema humildade, ele pegar e ir à frente das câmeras, explicar a situação dele, colocar a situação dele, mas, e ainda, não comprometer o Atlético. Ele está se preservando, e se cuidando também, para tentar minimizar essas dores que ele está sentindo, para os jogos essenciais. Então, o Atlético tem uma reta final aí, de Copas, que ele vai precisar se entregar ainda mais, e mesmo com dores. E a gente entende da grandeza que ele tem para o treinador, quando um treinador se coloca nessa função, de também lavar as mãos e colocar, eu preciso realmente de você, mesmo com dores. Ou seja, eu acredito em você, mesmo você não estando 100%. Isso é valioso. Valioso para todo clube. E eu acho que ele, eu perguntei a ele no final também ali, o Thiago estava até próximo na hora, se esses 10 dias vão ajudar. Ele falou que vai ajudar bastante. Ele vai conseguir ter uma recuperação, porque ele não está tendo, ele joga a cada 7 dias, dessa vez ele vai ter quase 10 dias, para poder dar respiração. Se não fosse a lesão, eu faria críticas ao Paulinho, mas a gente sabe que ele está jogando no sacrifício. É o que eu disse aqui, ele vai errar, ele vai se criticar. Mas se não fosse a lesão, acho que a gente saberia crítica, porque, de fato, ele está mal, né? Ontem, para mim, ele melhorou no segundo tempo, ele consegue fazer algumas jogadas com o Hulk, mas um primeiro tempo bem abaixo do que a gente já viu o Paulinho fazer. Só que a gente tem que levar em consideração o que tem acontecido com ele. Ele está lesionado. Ele está jogando com problema clínico. E tem nove jogadores a menos, que talvez se tivesse Bernard, talvez se tivesse a turma toda aí, não tivesse convocação, talvez o técnico até poderia poupá-lo. Pensando no Vasco, não, recupera totalmente. Eu acho que se tivesse o Cadu, eu acho que se tivesse o Cadu, se o Cadu não tivesse sofrido a lesão, se o Cadu não tivesse sofrido a lesão, o Cadu jogaria o jogo de ontem. Não, eu me acho. Jogaria o jogo de ontem. Porque ele recuperar, eles querem dar tempo de recuperar, mas não tem nem opção, porque hoje o Atlético é atacante. Reserva. Eu acho que o caso do Paulinho, todo mundo sabe que todo time no futebol brasileiro, mesmo o Flamengo, o Palmeiras, não tem condição de ter um elenco formado por jogadores titulares e por jogadores reservas do mesmo nível dos titulares. Isso aí a gente sabe que não existe. Mas eu acho que o caso do Paulinho, para mim, definitivamente, deixa explicitada aquela questão do elenco, trazida por mim aqui há muitos meses atrás, porque quando você tem um jogador que te entregou 30 gols, como entregou o Paulinho na temporada passada, mas você, por necessidade, precisa de continuar usando esse jogador, mesmo ele com uma questão clínica, eu acho que dá a ideia da não profundidade do elenco do Atlético. Agora, falando em elenco, já que você puxou esse assunto, a gente falando de nove desfalques. Gente, são jogadores muito importantes. Muito importantes. Imagina o Atlético ontem, com um time completo, completo. Zarate ali, Bernard ali, Alonso ali, Alonso ali, o próprio Vargas faz muito pouca falta, mas enfim, mas é do elenco, quem mais? Faltou alguém? Tem vários, o Alisson, por exemplo, ele vinha sempre entrando, aí ele sempre entrava, o Cadu também estava sempre atrando. O Atlético está tendo um problema de não ter um contra-ataque veloz e letal, o Alisson poderia ser esse cara, o próprio Arana, o Alonso e tal, cara, é muito problema. O Atlético teve isso em junho, julho, de muitos desfocos, e agora, num período de afunilamento, ele tem um problema, é que agora, três jogadores estão convocados. Três convocados e um suspenso, então você tem cinco lesionados. Três convocados e um machucados. Não, um suspenso, que é três lesionados, não, três convocados, o Everson suspenso, e os outros cinco lesionados. A gente esqueci do Everson. que lesionado é o Zarate, é o Alisson, é o Bernard, está faltando dois. Agora me sumiu. Dos lesionados? É. Sarávia, não? Cadu e Sarávia. Não, não, o Zarate ficou ontem. Zarate. Zarate. Zarate, que eu estava esquecendo. São cinco. E nós estamos falando, nós estamos falando de um cara, para ser um importante num contra-ataque, seu adversário montar para cima, como ontem, o Grêmio tentou meio que dar uma esfocada no final, ali, abrir espaço. Só que o Atlético teve pelo menos, o quê? Uns três, quatro contra-ataques, ele no segundo tempo. Tem, assim, né? Uns três, quatro contra-ataques, mas você não tinha aquela letalidade, velocidade, você jogar no cara, e o cara, você não tinha esse jogador. Principalmente no segundo tempo, né? Seria o Alisson. Então, assim, olha a foto que o Zarate está fazendo desse time, cara. Porque a galera reclama do Alisson, mas se você observar, antes da lesão do Alisson, o Alisson, ele sempre entrava. Aí a galera começava a brigar, pedindo o Palasco, o Palasco não estava tendo oportunidade, é porque o Alisson era o cara que entrava. Eu acho que nove jogadores fazem falta demais a um time. Mesmo que não. E nós vamos falar aqui, por exemplo, de três titulares desse time absolutos. Olha pra você ver, o Júnior Alonso é titular absoluto desse time. O Milito disse assim, não invocou o Alonso, o Milito falou assim, Milito, se o Zarate tiver condições, ele é titular no meu time. Ele está fora. E o Arano, eu estou pondo só três, aí se a gente quiser, nós vamos pôr o Alonso e colocar o Zarate na frente. Não, eu estou dando exemplo, eu só estou dando exemplo do que o outro Milito disse. Então, beleza, nós temos quatro titulares absolutos. É que o Zarate, é que assim, o Zarate, beleza, o Zarate seria titular desse time, seria, mas já é um cara que está mais tempo fora. Eu não conto nem de contato, eu também nem conto com ele. Eu não coloco o Zarate nessa, mas os outros três, sim, Arano, Alonso e o Alonso, o Alonso, para mim, ele é o melhor volante do Atlético. Porque aí, por exemplo, você tem o Rubens, quando entra, entra bem, então você já perde uma opção, porque se o Arano é tal, o Rubens pode entrar para ajudar. Quando você põe outro jogador, você perde a opção. O Zarate é pubs ou quadril? É pubs. Pubs. É o mais chato do universo. Diz que volta depois do dia 15. Duas contusões complicadas, né? André, agora nove jogadores, obviamente que, pô, um grupo de jogadores que fazem muita falta. Agora o que faz falta também é você não ter um... É o time. Não, não, você é prioridade para mim. Não, não é que é ser proibido. Terceira vez, hein? Não, mas se eu não gostasse do C... Pedir música agora. Eu não te perdoar. Você pode tudo. Hoje você pode tudo. Não, é só para lembrar uma coisa importante que o Valo citou. O Valo citou a respeito da tabela. O Atlético agora encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e o Milito já deixou claro que vai levar um time alternativo, um time que precisa... É porque sábado... Porque sábado tem um desafio importantíssimo para a temporada que é a Copa do Brasil. Caso o Atlético consiga a vitória, ele iguala o número de jogos, chega ao número de jogos das outras equipes que estão à frente do Atlético, fica com 43 pontos. Ficaria com o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, não é isso, Alô? Mas perde isso. E perde o número de vitórias, mas ficaria com o mesmo número de pontos que a equipe do Cruzeiro. Mas é um jogo que... Eu acho que ele já está meio rifado, né? Não, eu perguntei isso para o Milito ontem. Mas ele está meio rifado. Eu perguntei para ele, como é que vai ser quarta-feira diante de você ter jogado? Ele falou na coletiva. Foi a minha pergunta. E aí ele disse, vamos ver o que que rola. Não, eu acho que o que que rola... Ele não tem ideia, porque ele está com muita gente fora. Ele sabe o que vai fazer. Ele não tem ideia, que eu estou falando assim. Ele vai entrar com o Sub-12, se deixar. É. O Sub-12 é aquele negócio assim. Eu entendo, mas isso é um negócio que fica assim com aquele gostinho de... Finalmente nós vamos ver o Robert. Pode mais. Pode. O Atlético pode ou pode se aproximar realmente da luta do G6. Mas eu entendo. Eu entendo e vou te dizer mais. Você vai ver o Leob. Você está com saudade do Leob. Eu entendo e vou dizer mais, hein? Eu vou dizer mais. Se ele poupa, perde o jogo e azeda com o Vasco, aí Paulo no Melito. Acho que não. Pode escrever. Segunda-feira. Pode escrever. Segunda-feira. Se ele poupa e o Atlético consegue, na pior das hipóteses, um empate contra o Fortaleza lá, o que seria um bom resultado. Ótimo. Se ele entrar com misto quente ou misto frio, eu acho que vai ser um misto frio. Também. E ele passa pelo Vasco, bestial. Segunda-feira, você pode pegar o Paz ou para a Praça 7. Calma que eu não falei. Eu não te atrapalhei. Peraí. Você falou hoje que estava disposto a atrapalhar o programa. Mas peraí que você vai atrapalhar, mas daqui a pouco. Aí, eu entendo. Estou que nem o Altinho. Eu entendo. Até porque você vai lá jogar com eles. Depois você tem que voltar para um jogo sábado que decide uma passagem para a final, final da Copa do Brasil. E outra. Na terça subsequente, você tem nada mais, nada menos que o River Plate. Então, meus amigos do esporte, dessa vez, aí o pano vai comer. Aí eu vou usar o boné mesmo. Viu de sim? Mostra aqui de sim. Aí eu vou usar o boné mesmo. Como é que chama o Marcelo? Esse está errado. Ah, esse é o do Elk. Ah, cadê o meu? Aqui, mudaram o negócio. Trocaram. Esse é o seu, Altinho? Esse é o meu, eterno. Aí eu vou usar o meu boné que eu ganhei do Marcelo Mota. Eu vou dar uma passada de pano para o Milito. Milito, o que você fizer quarta-feira contra o esporte, eu estou de acordo. Independentemente do que a gente desça no sábado e na terça. Você está com o Esportaleza do Pepa na cabeça. Você pegou o Pepa. Viva o Pepa. O Pepa, dos melhores treinadores para o Cruzeiro, mas vocês não estão preparados para essa discussão. Se esse cenário que você disse acontece, as críticas não são em função da eliminação para o Vasco e nem em função do jogo contra o Fortaleza. É em função do campeonato brasileiro inteiro do Atlético. A gente não pode dissociar. Não vai ser só o jogo contra o Fortaleza ou só o jogo contra o Vasco que vai fazer com que a gente critique. Agora, eu espero que o Atlético vença e eu acho que o Atlético vai vencer o Vasco lá também. Eu acho que o Atlético é bem superior ao Vasco. Não, você falou que vai ser campeão da Copa do Brasil. e o Vasco é uma aberração nessa semifinal. Aqui. É uma verdadeira aberração. Se ganham, só... Eu te deixei falar, agora, por favor. Desculpa, desculpa, desculpa. É... Hoje vocês estão com os ângeles e zamparam. Mas, voltando, se isso acontece, ou se isso acontecesse, porque não vai acontecer, é justamente em função de todo o campeonato brasileiro. Não de um jogo específico. E você concorda? Você sabe, o Atlético fez assim para o campeonato brasileiro. Dantes? Não, você que está falando. Eu concordo não. Fez, o Atlético fez. O Atlético fez. As circunstâncias levaram a isso aí. Não foram as circunstâncias que levaram a isso. O Atlético escolheu isso. Tudo bem. O Atlético escolheu isso. Ah, mas tem como escolher, então. Você tem nove desfalques, você vai para duas semifinais, você acha que tem que meter o titular lá contra o Fortaleza. É, é isso. Tem como escolher. É isso. Eu te fiz uma pergunta, responde a minha pergunta. Não é contra o Fortaleza, são jogos anteriores. O que passou, 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 não volta mais. Eu estou te fazendo uma pergunta. Quarta-feira contra o Fortaleza, você acha que tem que ser titular? Quem acha que é inadmissível? Quem acha que é inadmissível? Tem que ser titular? Eu acho que tem que ser força máxima. Contra Fortaleza. o Atlético precisa ser. Aí, quer outro exemplo? peraí, peraí. Quer outro exemplo? Joga com força máxima lá, perde o Hulk. É. Perde o Hulk. Aí ele chega aqui na quinta-feira. Por quê? Por que que escalou? Meu irmão, tem coisa que não tem jeito. Quem considera inadmissível o campeonato... A vida é feita de escolhas. Quem considera inaceitável o campeonato brasileiro... Adoro ela. A vida é feita de escolhas. Quem considera inaceitável o campeonato brasileiro do Atlético, não sou eu, o presidente do Atlético. Deixa eu mandar um abraço aqui, posso? O presidente Sérgio Coelho falou isso. Posso mandar um abraço? Escuta com ele. Como é que chama seu pai? Do que ontem no jogo, teve algum lance polêmico. Polêmico. O gol do Bright White. Polêmico! O gol do Bright White. O gol do Bright White. Mestre, mestre na estratégia de desviar foco. Começou a reclamar daqui a pouco, nós vamos ouvir. Mas vamos lá. Esse pênalti aí, ele para mim aconteceu. Ele é discutível? É. Mas ele para mim aconteceu. Se não marcar seria um absurdo. Não marcou seria um absurdo? Não. Mas o próprio Gemerson disse que realmente tocou no Hulk. E o Hulk valorizou. Rubens com Dudu no Atlético Palmeiras. Mesma coisa. O Rubens calça para o baixo. O Dudu até toca no pé do Rúdios, mas ele se joga. Ele dá um finquete, como a gente diz lá em Divinópolis. E aí, pênalti. Então, não estou falando que foram lances iguais. Estou falando de valorizar. Do atacante que valoriza o toque. Como diria aquele amigo nosso, urologista. Então, proctologista. Então, é o seguinte. É, valoriza o toque. Então, é o seguinte. Pênalti. Alguém discorda? Discorda aí. Eu acho que foi pênalti. Pênalti? Pênalti. Foi nem pênalti. Eu não esperava outra coisa em você, não. Eu tinha. Então, eu acho que ele é discutível. É isso tudo, já que você acabou de falar. E eu explico. O Jamerson, pra mim, é o movimento da perna esquerda dele que bate na perna do Hulk. Eu acho que é o movimento agora. Esse. Esse movimento. Não, na perna esquerda do Jamerson. Na perna esquerda, na perna esquerda, na perna direita do Hulk. Eu acho que é esse movimento que se dá o pênalti. Mas, quem discute e fala, não, eu não vi o pênalti, eu acho que tá ok. Eu acho que a discussão é ampla porque é um lance de interpretação. Tanto que nem foi chamado VAR. Nem foi auxiliado pelo VAR. Eu achei pênalti pra prédio. Vocês não defendem mais as opiniões coinhas e dentes, né, cara? O que vocês querem dizer? Tá todo mundo... Ah, se não marcou, tá tudo bem? Se não marcou, tá tudo bem? Não, pra mim foi. Não, eu falei claramente que foi. Você e o Elton estão muito tímidos. Eu? É, então, vocês dois. Você me segue no Instagram? Não. Pênalti. Eu te bloqueei. Pênalti. Eu te bloqueei. Pênalti. Eu te bloqueei. Pênalti. Então, por que você acha que se não marcasse, tava tudo bem? Porque a pênalti são discutidas. Então, você não consegue defender mais do que você acredita. Não. As coisas que você acredita... A interpretação, por exemplo, eu te acho um bebezão lindo. Ela se tornar uma interpretação. O Thiago Valo te acha horrível. Eu também. Eu sou idiota. Eu sou idiota, velho. Não, não posso não. Atentar contra o Thiago é atentar contra mim mesmo. É verdade. Se parece, eu esqueço. O rap te acha horrível. Mas a verdade, HG, a verdade é que você e o Elton não tem mais convicção nenhuma quando vocês vêm falar aqui pra frente da estrada. Mas eu já desisti de arbitragem. Eu acho que... E uma coisa eu concordo com o Renato. É uma bagunça. Ele tá correto. Isso. Corretíssimo. Bagunça. Contra todo mundo. Essa palavra dele... Você tá vendo que tá todo mundo se rendendo ao Renato? Não, é uma bagunça. Não, eu acho que a arbitragem em si... Ele colocou um combo, né? Ele colocou um combo. A arbitragem é uma bagunça. Eu já sou incoerente quando é pra avaliar uma situação de arbitragem. Eu não sou incoerente, não. Porque não tem regra. Não tem regra. A regra tem. Ela só não é aplicada. Mas assim, a gente... Eu acho que é um lance que... Acho não. Tenho certeza. Na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana esse pênalti não existe. Depende. Se for pro River, eles dão. Não, não existe. Não. Cara, você tá... O River... O River alugou o Moasa. Cara, o River... Cara, o Valor... Isso falou, gente. Pelo amor de Deus. Deixa o cara falar. Deixa o jogo contra o River acontecer e a gente vai falar se foi ou não. Enfim. Mas na Copa Sul-Americana geralmente não existe esse tipo de contato. Não é penalidade. Champions League. Champions League tem valor isso aí? Não. Isso aí não é pênalti nunca na Champions League. Mas... Você não tá disputando Champions League não, irmão? Não, mas vamos ficar aqui então. O Atlético disputa o Libertadores. Não, eu vou defender o Valor também. Não. Me dá o boné. O Atlético disputa o Libertadores também, né? Então tá. Não é absurdo. Advogado. E eu acho mais, tá? Depois é um pênalti que é marcado no Brasil e depois que marcaram aquele pênalti em cima do Maurício no jogo contra o Atlético, a arbitragem tem a obrigação quase moral de marcar todo tipo de contato entre os jogadores dentro da área. Ainda que esse contato, na minha visão, não seja de pênalti. É bem lembrado. O que o nosso cliente tá querendo. Então, esse é melhor. Pode ver que quem busca o contato primeiro é o Hulk na altura do peito do Jamerson. Cara, ele tinha que deixar seguir de acordo com o jogo que ele permitiu no começo do lance. Só que aí a gente tá falando de uma coerência que não existe. O modo desoperante da arbitragem brasileira é loucura. Olha, repito, depois que aquele pênalti do Maurício foi marcado no jogo contra o Atlético, todo o contato, ou quase todo o contato, tá possível. E ele tá certo. Não tem que ir no VAR mesmo, não. Se ele bancou que é pênalti, bola na marca da Cal. Essa é a arbitragem brasileira. Agora, volta a defender o seguinte. Não esperem esse tipo de marcação em um jogo de Sul-Americana ou de Copa Libertadores. Desde que não seja contra o River e o Boca. O que o meu cliente quer dizer, e é a verdade, é que, primeiro, a Champions League, a gente não tá jogando a Champions League aqui no Brasil. Olha pra câmera pro povo te ver. A gente não tá jogando a Champions League no Brasil. Embora a gente não esteja jogando, é lá que se joga o melhor futebol. Então, o Valú tá certo. Primeiro ponto. Segunda coisa que o Valú tá certo. Segunda coisa que ele tá certo. Eu já esqueci o que é a segunda coisa. É, porque você tá tentando dar uma passada de bola. Exatamente. Gente, pena. Eu acho que é pena. Ah, eu lembrei. 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 Ele fez igual o Silvinho na palestra. Tem uma coisa que eu tava esquecendo. A segunda coisa é que o Valú tá certo. Ele não vai concordar comigo, talvez, com a forma que eu vou usar. Mas ele tá tratando como uma reparação histórica. O Atlético foi prejudicado contra o Palmeiras. Se foi beneficiado ontem, ninguém quer saber. Dane-se o Grêmio. Não, eu não acho que o Atlético foi beneficiado. E o bom lado, irmão? Cara, tem... Vamos colocar agora aí. É nítido. E a gente tem essa imagem. O Renato tá maluco. É nítido. É porque o Renato não viu. Ele chega lá e fala assim, olha, eu não vi a câmera de frente. Tem a câmera. Eu já vi várias vezes. Ela tem a câmera. Ele não fala exatamente isso. Ele disse que ele não viu por muitos anos. Ele fala... Não, eu vou falar então, porque eu tenho boa memória. E eu sou um grandíssimo profissional que o Rap não é. Mas, tô brincando, viu, Rap? Você é muito o quê? Um grandíssimo profissional que você não é. Tá bom o que ele tá falando. Mas, então... O Renato disse que não viu. Viu por vários ângulos. Mas que ele não tinha conseguido enxergar o toque de mão do Bright White. O HG, eu achei polêmico esse. Porque eu demorei a enxergar também o toque de mão. Eu acho que eu tive um pouco de boa vontade. Ô, Ti, peraí. Quando você viu essa câmera, você teve dúvida? Não, eu não vi essa câmera não. Eu não vi essa câmera não, porque ele tava com medo. Tive, mas... Mentira dele. Essa câmera eu não tenho dúvida mais. Ele não viu essa câmera na hora. Eu não vi, mano. Não, viu depois. Essa câmera... Não, eu tive. Essa câmera... O que eu movimento é esse aqui, Ti. Ele faz isso aqui. Eu tive dúvida. A partir do momento, eu tô posicionando a bola pra ter uma melhor... Exatamente. Eu tive dúvida, Altinho. Mas o foda de eu ter dúvida não quer dizer que eu estivesse certo naquele momento. Hoje, eu acho que bateu na mão do jogador. Mas é porque... Eu acho mesmo. Você acha o quê, irmão? Mas agora falando sério, Tiago? Essa câmera aí não mostrou na televisão na hora do jogo. Isso, isso. Não mostrou. Ela mostra depois, não. Mas mostrou isso. Mostra quando mostra o VAR. Isso. Mas o VAR não mostrou no telão. E ele questiona isso. Tem que mostrar pra você, irmão. Não, tem que mostrar no telão. O do Renato Gaúcho, senhor. A gente viu. A gente viu, mas o Renato Gaúcho, senhor. O Renato tinha que ver esse é o questionamento. Aí depois a gente vem com essa conversa toda. Por quê? É normal agora colocar no telão, né? Sim. Mas eu acho que não é obrigatório colocar todos os ângulos no telão. Não. Não, não. Não, não, não. A última vez do VAR, sim. Essa aí. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Mas tem estágio. Mas essa imagem aí, com certeza, evitaria... Evitaria isso. Vamos lá. Tem estágio no nosso país que nem telão tem. Sim. Então, não é uma obrigação colocar no telão. Não tem como. Até seria falta de isonomia na situação. Mas quando a gente está assistindo pela televisão, eu tinha um retorno lá assistindo enquanto eu estava na cabine, eu honestamente, na primeira imagem, eu não achei toque de mão. Só que depois que eu vi todas as imagens, e essa imagem também no início eu tinha achado que não tinha sido toque de mão, depois que eu vi todas as imagens eu achei toque de mão. O Bryce White talvez conseguiria levar, talvez, até se ele... Ele conseguiria, talvez... Também achei bacilo dele levar o... Você acha que ele ajeitou? Eu acho. Eu acho. Eu não acho. É porque eu não vejo o braço estendido como você vê. Não, então. O braço não está colado, mas... O que eu vejo é o seguinte. O braço dele está aqui e ele fazer esse movimento aqui... Isso aqui é a bola, ó. Isso. Ele pega e dá uma empurrada na bola. Isso que eu vejo ele também fazendo. Eu vejo ele fazendo isso aqui. Ao fazer esse movimento, ele coloca a bola numa posição melhor para ele. Privilegia ele. Privilegia ele. Então, a vantagem. Mas isso não tem que ser... O Renato está brigando com a regra. Forte pra caramba. Desde 2019, salvo engano... Mão e gol é mão. Do portador da bola ali que acabou tocando na mão faz o gol. Isso aí não tem que... O Renato está caçando assim, sabe? Chifre na cabeça do cavalo. Porque o Renato tem uma estratégia que sempre, sempre... Aliás, quando há derrotas... Você usou sal de frutas ontem para estar na coletiva do Renato? Eu não consegui descer, não. Mas aqui é o seguinte. Ele tem uma estratégia. Toda vez que ele perde o jogo, e nesse caso ele perdeu dois jogos, né? Aliás, relevante, você viu isso prestado ao Atlético aí em menos de um mês. Seis pontos entregues. Mas ele tem sempre a estratégia de desviar o foco. Como é que ele desvia o foco? Ele empurra para a arbitragem ou ele começa a bater boca com o repórter? O que é assustado agora? Como é que ele... Mas o jogo de ontem o Grêmio fez um jogo ruim. Se você... O Pedro Ernesto, lá na Rádio Gaúcha, tem dito sistematicamente da questão da fadiga dele mesmo, de estar ali, encheção de saco, já perdeu completamente o equilíbrio e tal. E o Pedro Ernesto diz que uma fonte dentro do Grêmio diz a ele que não fica para o próximo ano. Mas o Grêmio fez um jogo ruim ontem, irmão. Filipão como técnico ou como meio que um coordenador técnico e tal. Aí parece que vai ser, mas trabalhar dentro do clube, etc e tal. Dura ter o Filipão como sombra, né? E aí tem gente lá falando do Tite. Aí sim. Bom nome. O Renato reclamou também do pênalti, né? Pênalti na mão do Lianco. Outra questão que está na regra, Renato. Renato, era a mão de apoio. O cara está levantando. E quem toca a bola para bater na mão do Lianco é o jogador do Grêmio. Do Grêmio. Como que ele quer que o cara levanta? Ué, mas eu não acho que o Grêmio tenha feito um mau jogo para ele tentar... Sei lá. A derrota que eu falei, Tiago. Não fez, ele não fez mau jogo. Não, a derrota. Estou falando que quando ele perde... Foi um jogo muito parelho, cara. Mas não foi. Tiago, sabe o que eu senti fazendo a entrevista dele ontem? O que eu senti é o seguinte, ele tem um desprezo profundo pela imprensa. Tem. Ele já chega falando assim... Ele já chega armado. Não, ele já chega falando o seguinte, ó, porque ele estava querendo ir para o Saudoso, o Rio de Janeiro dele, ele já chega falando assim, ó, é rápido e poucas perguntas. Ou seja, é um absurdo o que ele faz. Cara, teve jogo do Grêmio. É um desrespeito porque ele está achando que ele está dando a entrevista para os jornalistas. Não, ele está conversando com o torcedor do Grêmio. Aliás, ele liga muito para o torcedor do Grêmio. Nem no aniversário do Grêmio desse ano ele compareceu. Não, cara, teve jogo do Grêmio. Teve jogo do Grêmio lá, decisão da entrevista. Não, não, não. A gente não foi. Você precisa ver. Ele entrou, ele entrou e falou assim para a imprensa. Ele disse que o jogador não está discutindo. Tudo bem, não estou discutindo a qualidade dele. Ele entra e diz assim, olhando para a imprensa que está lá, os caras viajaram para poder entrevistar o cara. Ele chega e fala assim, ó, deixa eu só falar, velho. Sério mesmo, isso aconteceu, eu fiquei assustado. Eu nunca tinha visto, eu participei já com o coletivo, com o Filipão, com o Tite. Eu nunca vi alguém fazer isso com a imprensa. O cara chega com a cara fechada, senta na mesa e fala assim, ó, é poucas perguntas e rápido que eu tenho que viajar. Não respeita a imprensa, não respeita a imprensa, não explica normalmente o aspecto mesmo de quando caminha a coletiva para explicações táticas sobre o que ele faz ou deixou de fazer, ele não consegue. Mas o auxiliar dele no final de semana deu show na coletiva, show na coletiva. Me fugiu o nome do auxiliar dele. Então, me fugiu o nome. Mas ele tem essa estratégia de empurrar para a imprensa ou para a arbitragem e aí faz oba-oba, tira time do banco de reservas, corre para o vestiário e tal. E outra coisa que ele precisa aprender, a faculdade de jornalismo não ensina futebol, ensina jornalismo. O cara lá, ele aprende a perguntar o que? Perguntar, né? Como, por quê, quando, onde, né? Então, a questão do futebol, Renato, de você achar que sempre... Eu acho que Alexandre Mendes, viu, André? É isso mesmo. Mas se deu uma aula na coletiva. Então, eu acho que te falta isso, sabe, Renato? Saber separar as coisas. O repórter está ali para te perguntar para que você responda e dirija ao torcedor. A imprensa é apenas o elo. Não, ligação não, só o elo. A imprensa é só o elo. Então, você tem que responder, cara. Tem que responder. Bizarro. Agora, o cara está ali para te perguntar. Saber por que você tirou um zagueiro e colocou o fulano, por que você tirou um lateral e colocou o atacante, por que você empilhou o atacante, né? É isso aí. É assim que a banda toca. Agora, ele não gosta de responder, ele não respeita a imprensa. Embora seja um bom treinador. Aliás, essa empáfia do Renato é Marcelo Salles? É Marcelo Salles e James Freitas. Não, é o Marcelo Salles. O Alexandre está afastado. É o Marcelo Salles. O Alexandre está afastado. O Marcelo Salles, que é um cariocão e tal, que deu uma entrevista, deu aula na coletiva que ele foi o treinador. Eu ia falar um negócio aqui, me perdi. Comecei a falar a frase aqui, me perdi, que eu ia falar, hein? Ah, a empáfia do Renato. Essa arrogância que o Renato tem, assim, sabe? Isso faria bem demais para a Seleção Brasileira. Ele tinha que ser treinador da Seleção Brasileira. Você vem em casa, você detona o cara. E eu vou dizer mais.